Esse é um espaço pra jogar, mas acabou ficando tão sério que deu certo. Vem chegando a batida! Gol! Da realidade jovem! Natália pra fazer o gol, olha só a gente conferindo mais uma vez. Ela antecipou, venceu na corrida e esse toquinho de bico que eu já vi. Realidade jovem! Vem a Amanda Conde! Palma, Natália! Equipe do Marília. Mas olha só que cobrança! Os pés da Carolzinha. Carolzinha já faz o lançamento com a Vini. Boa devolução da Vini pra Carolzinha. Vai colocando lá dentro da área. Vem a bola cruzada! Passa na frente do gol da Isabela Soares. Vamos até 49. Já estamos aí nos acréscimos 46 minutos. Olha só pra bola no cantinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Extra mesmo o número da camisa! Pegou de primeira! Ali dentro da área. Vem a batida direta! Espalma, Natália! E manda pra fora! Aparece bem mais uma vez a goleira do Marília. Coloca pra fora numa belíssima batida. Aquela bola no meio. Reorganizada. O passe à frente. O toque de primeira. De calcanhar. Tem toda a evolução. A Lohane. A bola acabou sobrando pra ela mais uma vez! GOOOOOOOL! Da Lohane não tinha saído legal. Tentou cortar. A Júlia Ribeiro cortou toda. Uma inversão pra Amanda Silva. Que domina lá pelo lado direito. Ela já encara, inclusive, a marcação da Gi que vai chegando. Deu um tapa pelo meio. Vai arriscar a batida de longe. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A goleada tá aí no detalhe pra você de novo. Aquela bola no ângulo.